Causa aqui em cima também, cês tão no SCAR né? Tá tornando, a gente já vai já Beleza É aqui em cima Tá, vamo causar um dano nesse cara aqui Lembrando que a gente tá causando menos dano nele porque minha espada é uma espada de gelo Espada do SCRAEV Boa Me ajuda a matar esse Bureus aqui então, a gente já vai pro evento junto Vai ser um evento de cristal Legal, legal, legal O pau já chegou aqui E já tomou também Paulo, se você cair pro Bureus Vai ser Vai ser Vai ser menos feio Do que Vai ser mais feio do que cair pro Pro No mapa E na nossa bússola Aparece, aparecendo nos Os cristais aí no chão, vocês quebrem eles Pra vocês ganharem o ataque speed Tá O ataque speed O ataque speed é muito bom aqui pra gente O pessoal tá dando dano de ferida, cara Legal Legal Outro Outro Que fraco Que fraco já Quem foi que caiu aí Ah Ah, foi o 667 Ah Eu sabia que ia sair correndo, cara Ó Tem outro cristal lá atrás Se vocês quiserem quebrar também Fica o convite, tá Tem outro campaign Tá Ana A cauda um deles não cai não, né? Não Ah Impossível, impossível Ai Tô quase Eu tô batendo essa cauda, eu tô focando full na cauda. Ah, eu tava longa o adversário. Tá dando pra praça agora também. Obrigado, full. Eu tava quase indo aí, já, cara. Pra quebrar esse treco. Ele me jogou pra cima, quer dizer, eu pisei no negócio ali, né? De novo. Ele tá bem em cima do... Olha lá, não caiu nada dele. A gente quase não quebrou ele, é isso que eu tô falando. Vai lá, vai, quebra os cristais aí, boa. Tem mais bicho, tem mais bicho, tem mais bicho. Vamos lá, 11 minutos, vamos embora. Foca no kill shot primeiro. Acho que o Skarner é um pouco mais difícil. Não, é um Nasher e um kill shot. Pensava que era o Skarner. Eles estão no kill shot? Estão, né? Vai quebrando os cristais, tá? Só tem nós três aqui, né? Eu vou quebrar uns dois cristais que tem aqui atrás e eu volto. Vai batendo no kill shot, por favor, 667. Parece que é mais um cristal, tá? Nossa, nossa, tá aqui... Tá muito rápido. Nossa! Eu vou bugar o jogo de tão rápido que eu tô. Se você ligar a sua lanterna do meu lado, eu não perco mais barra de... Mais barra de ataque especial aqui, cara. Tá, tá ali. Tá, tá ali. Tá, tá ali. Nossa, eu tô atacando muito rápido, cara. Parece até que minha tela tá bugada. Tá matando muito rápido. É, então. É por isso que a gente tem que quebrar os cristais aqui. Pronto. Não perco mais barra de energia agora. Se eu ficar entre os dois ainda... Aperta quem é errado. Foca, foca no kill shot. Foca no kill shot. Vamos arriscar não. Dei 4 mil de dano no kill shot aqui. Cadê eu? Cadê eu? Ai, eu cortei O especial sem querer, cara Eu invoquei ele Tem ampola ainda, hein? Pode gastar, pode gastar, cara Senão não vai dar tempo de a gente ir Ela passa muito rápido É, eu sei, cara Você não tinha feito esse evento ainda? Quebrando os cristais, assim? Eu não faço evento de cristal Esse evento de cristal aqui é muito bom, cara Tipo, mas é difícil Porque os bichos têm muita vida, tá ligado? Mas olha A gente já tá com a primeira pessoa É, a gente tá em três pessoas Não, tipo Cada um vale por três Ah, cara Tão rápido que o ataque Mas os caras têm muita vida, cara E o 667 tá atacando o bicho errado ainda, mano Tá tentando avançar o Nashor Só que a gente não consegue matar o killshot rápido, tá ligado? O killshot tem muita vida, cara É melhor a gente focar logo em um só Pra gente acabar com ele E garantir essa recompensa Do que, sei lá Perder os dois, tá ligado? Oito minutos pra acabar o evento Tá aí, que o short é morto Já vai, cruzário Vamo lá, vamo que a gente encheu isso aqui de novo Uou Tem um cristal aí do lado Chegou mais um cara aqui Tá com dificuldade de mais cinco agora esse Nashor Ele já tá na metade da vida Nossa, eu não tô perdendo mais barra de especial Quer dizer, tô perdendo, mas tá muito pouco Você disse que quer fazer a... É, como é que é o nome? Esse negócio lá do... Dímia, né? O que? A identificação em dímia Sim, sim, sim Por menos vou fazer também se você quiser Não, beleza Porque... Tá na mesma missão que eu? Não, mas nem isso É porque a minha outra build de vida lá Precisa da espada do seu jogador Ah, nossa, cara Vai demorar um pouco, hein Eu tive que matar... Eu tive de matar muito Muito malcário pra conseguir, cara A espada dele, tá ligado? A espada dele eu preciso matar mais uns aí também Acabou? Acabou o evento, cara Que luta foi essa, senhores? A gente tem muito ataque speed Mas demora demais, tá ligado? Cadê? 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 Eu preciso... Eu não tô... Não tá aparecendo O botãozinho pra mim Ah, apareceu Nossa Pensei que eu não ia conseguir pegar a recompensa Tava triste já Ó Um núcleo de ouro aqui Épico Mais fagulha etérica Cara, isso aqui é muito importante Pra vocês que estão jogando o jogo também Que estão começando agora Sei lá, o pessoal que tá assistindo aí Cara, eles nerfaram o ganho de fagulha etérica, tá? Você precisa de 100 fagulha etérica Pra você reforjar a tua arma E cada evento desse Você ganha 2, 3 No máximo 5, cara Então Eles nerfaram demais Tá bem difícil de farmar fagulha etérica agora Pare um pouco Pra poder fazer os eventos Nas ilhas também Que tá a dose agora 30 méritos de combate Muito bom Um núcleo de prata Eu não ganhei mérito de exploração Dessa vez, tá? Vamos lá?